De 2 a 10 de agosto, mais de 6.700 atletas e técnicos e de 659 escolas públicas e particulares de 190 municípios do Paraná estiveram em Pato Branco, competindo na etapa final dos Jogos Escolares do Paraná para alunos de 15 a 17 anos, em diversas modalidades. 18 modalidades que passaram aqui pela cidade de Pato Branco, iniciamos com o atletismo. É, esfriou bastante a partir de quinta-feira, mas não esfriou a vontade dos nossos atletas de participar, de dar o seu melhor, a sua melhor performance. Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria Estadual do Esporte, desta vez com o apoio do município de Pato Branco, que sediou o evento, da Secretaria Estadual da Educação e dos Núcleos Regionais da Educação. No sábado 10 de agosto, as modalidades Andebol, Basquete e Skate finalizaram as competições desta edição dos Jogos Escolares. Os campeões de cada categoria levaram prêmios para casa. Tem medalha, tem troféu, sobe no palco, recebe das mãos de uma autoridade. A gente busca, de acordo com as nossas proporções, oferecer um evento de acordo com a Olimpíada, tudo aquilo que eles merecem, valorizando realmente o trabalho do professor que vem sendo feito desde o início do ano. Maria Clara de Maringá contou para a gente da importância de participar de momentos como esses. A experiência é incrível, uma das melhores da minha vida, até eu estou me sentindo realizada. Porque, tipo assim, você estuda, você ganha para estudar, a gente ganha para estudar e vira como um incentivo, então é muito gostoso porque a gente tem uma distração na hora de estudar. Somando as fases regionais, macro e finais das duas categorias, 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, os Jogos totalizaram 64.500 participantes em 2024, ano em que a competição mais tradicional entre os Jogos Oficiais do Estado completou 70 anos de existência. A final para atletas de 12 a 14 anos definiu os representantes do Paraná dos Jogos Escolares Brasileiros 2024, organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, que serão realizados de 20 de setembro a 3 de outubro em Recife. Os campeões da categoria 15 a 17 anos vão para os Jogos da Juventude, que serão realizados pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Neste ano acontecem em João Pessoa, de 13 a 28 de novembro. A disputa é grande, um nível técnico muito bom. A gente tem certeza que o Paraná vai estar muito bem representado neste campeonato mais uma vez.